Boa tarde para você que está de olho no vírgula.mix meio-dia. Começamos o programa agora ao vivo com alguma mudança aqui. Vocês notaram alguma coisa diferente nesse programa hoje? Oi gente, boa tarde. Essa é a kit, Caco? Eu estou tentando fazer o meu lado feminino kit, entendeu? É o João que adora as minhas danças. Olha, depois eu vou ter que ficar dançando com os... Uma coisa que eu não sei o que fazer, você vai fazer comigo. O giro do Facebook. Giro do Facebook! Que bonitinho. Vamos destrocar, vamos destrocar todo mundo. Vamos girar. Vamos girar. Eu tenho que passar aqui. Fiquei até tonta. Vamos trocar? Nossa, estou sozinha. Vamos trocar, tchau. Que loucura. Tchau, Kit, vou sentir saudade. Tem que colocar um negocinho corretivo de olheira que tenha a ver com a sua pele, a sua cor da pele. Não pode ser muito mais claro, né? Senão fica estranho. O blush, né? Não é aqui. É aqui. E é isso, essas coisas aí, ó. E o bigode? O bigode a gente tira, né? Não aparece um dálmata. Olha, eu vou lhe mostrar, como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração. Neste momento, pela primeira vez na televisão e na web brasileira. Ele fala, é o privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer, o que fazer. A gente não canta, Jasmine. Até parece um sonho, linda, 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 linda. Só a gente que não canta. Não, é aqui do momento dos 10 anos. Gosto de twittar e procurar meus tweets na tela do programa. Cara, acabou de aparecer na telona. Uhul. Fiz aqui uma colinha, porque são vários. Então ele fala, por exemplo. Mostra pra gente a cola, por favor. Mostra o seu cartão. TV ao vivo. Vai na porta, olha lá. Muito bom. Que gênia. O cacu vírus pegou em todo mundo. Alguém sacou, tipo, entendeu? Entendeu? Tipo, carrega no modo avião, avião sai voando, porque a praça é nossa. Eu vou sentar aqui no meu velho banco. Vamos sentar no banquinho da praça. Daqui a pouco. Deixa eu ver. Tô todas as nossas pautas, que a gente falou do finger mouth. Do finger mouth. Fala da make. Primeiro, tá maravilhoso, porque esse corretivo, ó, no tom da pele dele, perfeito. Quem que faz uma pele tão perfeita quanto essa? Ninguém. Ninguém. E o cabelo? O cabelo maravilhosamente jogadinho de lado, adoro. A cor maravilhosa, é só pra quem pode. Um liso natural. Um liso natural. A sobrancelha é muito bem feita e, assim, perfeito. Com... Olha que beleza, que momento. O Kit, pergunta pra Natália se realmente é bom trabalhar no vírgula e na mix, assim, tem-se a liberdade toda ou não. Ó, ela já te ouviu aqui. É bom? Ótimo. Hum, que bom. Vai lá, vamos trocar de lugar, aquela coisa, sempre. Gostei muito da versão Pikachu do Kako Go. Nossa Senhora, é muito bom. E eu sou muito a favor, eu não fiquei parecendo o Pikachu, eu fiquei parecendo, sei lá, o mini pintinho amarelinho do Gugu, tá? Kako Cosplay, gostei. De RBD, eu tô de RBD total. Que sou rebelde. Isso. Voltar o pato, você calma pra ver. Que sou rebelde. Então vamos lá, vamos lá, você aí de casa, olha só. Gira o telão, giro o telão. Tá, 3, 2, 1 e... Não, tô brincando. Ó, Michelle Bastos. Michelle Bastos. Você ganhou o livro. Inclusive, eles tinham curtido muito esse meme dela, né? Eles tinham. Ai, que bonito, parece que eu sou convidada. Oi, mãe. Então, gente, olha só aqui. O sol tá batendo direto na piscina, invejei muito. Nossa, eu quero. Eu acho que tá o quê? Uns 29 graus. Começa aí, que a gente passa pro estúdio assim. Como é que começa? É a fita de platina, Brasil. Você entendeu? Uhul. Kit ganhou uma fita de platina. Como chamaram? Nesse momento. Queria agradecer todos os dias que vocês me mostraram na Mix. Foi um prazer estar com vocês essas duas semanas agora. Porque a partir da semana que vem as minhas aulas voltam, então eu não vou poder participar. Mas, muito obrigada todos esses dias que vocês mostraram o meu Twitter, meus comentários no YouTube. Então, valeu. O que eu tô favorável foi assim... Quem sabe, né? Gente, vamos lá então, né? Poderia fazer uma pergunta? Sim. Vai lá, Marcelo. Querido Itaici, existe alguma chance das meninas do Heim tocarem no Brasil no ano que vem? Obrigada. Então, elas vão tocar no Lollapalooza Chicago agora. Então, pode ser. Desde o passado, o público queria que elas viessem pra cá. Vamos ver. Vamos torcer. Aí, Marcela. Oi, Lollapalooza. Tudo bom? Ai, posso fritar junto? Tecno, tecno. Posso fritar junto? Nossa, e tecno? Como seria tecno? A Marcinha, a Marcinha é a do... E também tinha, que é mais que tinha de música eletrônica, meu Deus do céu. Aí, depois veio pro funk. Trance, Trance. Trance, Trance. O que é? Ficar fazendo mais assim? A dança do robô no Trance. É, parece um robô. É, eu pensei já nele, tipo, esperando o beijo, assim, do outro lado da telinha. Fizeram um beijo. Ah, que piadinha. Parabéns. Marcinha, chama a redação, um girando. Ai, vem, redação. Vem, 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 que eu tô ficando tonta. É isso, minha gente. Olha, o Raul perguntou, tá bom? Você não acertou. Pegue o seu banquinho e vai pro comercial. Tchau, tchau. Então tá, vamos pegar os banquinhos, toma, Marcinha, o seu. Obrigada. A gente vai pro intervalo e a gente já volta com mais vírgula ponto mix. Não sai daí, gente. É rapidinho. Tchau, galera. Dá a impressão de que tem alguém atrás de você, que tá te perseguindo, tá olhando pra você, tá muito perto. Mas é só a impressão, sei lá, não acontece nada. Ela tosse e manda mensagem já. Fome. Help. A gente fala. Ai, a gente aqui é assim, né? Eu quero almoçar. Eu quero almoçar. Help. Olha os meus cachorros. Meus cachorrinhos. Cachorrinho. Cachorrinho. Do jovem, ia tá assim, né? É, o meu cachorro, ele se toca. Ele é safado. Foi feia. Senta. Sentamos. Agora patinha. Agora late. E agora brinca. Mas com você ou como? Com vocês. Comigo e com vocês. Nossa, que humilhante isso. Não. Passei, passei. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais vírgula ponto mix. Vamos combinar um direito no próximo. Tá, vamos lá. 3, 2, 1, vai de novo. 3, 2, 1. O que é o Super Mix? Super Mix é um programa que já tem muito tempo aqui na Mix TV e que é muito bacana agora porque a gente resolveu deixar você ser o apresentador. Mas, Caco, eu quero participar. Como eu faço? Olha, é muito simples. Você pega os seus celulares e chega na sua casa com a sua turma, com seus amigos. Pode gravar vídeo sozinho? Pode gravar vídeo sozinho. Nossa. Você sobe no Instagram e coloca a hashtag Super Mix. No vídeo, você coloca assim, tem até um minuto hoje em dia no Instagram. Com o meu celular, Caco? Que eu posso aparecer na Mix? Grava o meu pra aparecer na Mix. Vamos lá. Mostra lá o passo a passo. Você abre o celular, aí você vai, olha ali, coloca lá e aperta e começa a gravar. Aí, pede seu clipe, Marcinha. É, e na horizontal é melhor. Oi, galera, tudo bem? Eu quero pedir o keep. O clipe. Faça melhor que isso. Da Ravro Lavin, Skater Boy. Pronto, simples assim. Aí você coloca com a hashtag Super Mix, sobe o vídeo, a gente vai te achar e colocar você. E aí você vai ficar famoso no Brasil inteiro, simples isso. Que legal. Muito fácil. Olha a pele. Olha a pele. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir. E aí E aí E aí